Estamos limpando as manchas de base, turbinando os lábios e compartilhando os segredos de um penteado chique. Hoje você verá dicas da vida cotidiana que tornarão sua vida mais fácil, mais limpa e mais confortável. Para a primeira dica, você precisa de protetor labial e um pouco de pimenta moída. Remova o protetor do tubo, coloque em uma tigela e adicione um pouco de pimenta. Coloque água fervendo em outro recipiente. Aqueça os ingredientes em banho-maria. Misture bem o bálsamo de pimenta derretida. Adicione o corante vermelho. Coloque a mistura de novo no tubo e deixe secar. A pimenta fará seus lábios incharem e aumentará seu volume. Depois de aplicar o batom, você pode sentir um leve formigamento. Não se preocupe, isso é normal. Lábios rechonchudos levam sua maquiagem para o próximo nível. Cabelo comprido muitas vezes não tem volume. Tente usar uma escova de dentes velha. Levante uma mecha de cabelo e levemente desfie as raízes. Repita o procedimento por toda a cabeça. O efeito será maior que a vida! Esse penteado volumoso parece simplesmente lindo! Se tudo o que basta para cegar você é um pouco de vapor de uma xícara de café, você vai adorar essa dica! Você precisará de um pedaço de sabão para as mãos. Vamos tentar um pequeno experimento. Cubra uma lente com sabão e deixe a outra como está. Seque com um guardanapo. Coloque as duas lentes em uma xícara fumegante. O vidro não tratado imediatamente embaça, mas o ensaboado fica limpo. A única coisa que está mais clara é como esse truque funciona. Se um botão saiu da blusa e você não tem um kit de costura na mão, não se preocupe. Um clipe de papel padrão ajudará a resolver o problema. Com um alicate redondo, solte o clipe de papel. Insira nos orifícios dos botões. Fixe o botão no lugar certo. Dobre as extremidades do clipe. O botão mantém perfeitamente e é facilmente preso. Muito confortável! Um pouco de base pingou na sua jaqueta? Bem, isso acontece. Um pequeno removedor de maquiagem vai limpar a mancha. Coloque um pouco de produto em uma esponja de algodão. Borre a base no tecido. Espere até que seque completamente. Vamos verificar. Sapatos novos podem causar angústia mental e sofrimento físico. Especialmente se você não tiver tempo para preparar eles. Se não houver nenhum band-aid na mão, a fita adesiva comum pode ajudá-la. Cole um pedaço de fita no seu calcanhar ou onde os sapatos estejam lhe dando bolhas. Agora sua pele não está tocando diretamente os sapatos e de repente é muito mais fácil andar. Uma solução rápida em uma emergência. O sutiã não é algo que você costuma mostrar para estranhos. Se suas tiras tendem a emergir traiçoeiramente debaixo da blusa, use nosso próximo truque de vida. Você precisará de um band-aid. Remova o suporte de papel. Prenda a fita adesiva no interior da blusa. Agora você pode se mover o quanto quiser. As alças do sutiã estão sob controle. E para essa dica com alças, você precisa de um clipe de papel. Prenda na alça. Junte elas e esconda debaixo da camisa. Pronto! Quem diria! O segredo de sua impecabilidade é um simples clipe de papel. Sentou acidentalmente em um chiclete? Ops! Você estragou tudo! Não se preocupe, isso acontece com todos. Um cubo de gelo é tudo o que você precisa para ajudar. Coloque o gelo no chiclete e espere até que fique frio. A goma de mascar endurece e quando faz, você pode facilmente removê-la com um lenço de papel. Suas calças favoritas estão salvas e agora elas servirão para você nos próximos anos. Nem sempre se precisa de gelo para escorregar e cair. Use nossa dica para não se machucar por causa de uma sola escorregadia. Você precisa de uma pistola de cola quente. Aplique cola quente em um movimento de zigue-zague em toda a superfície da sola. Agora seus sapatos antiderrapantes estão prontos! Simples e muito confiável! Algumas saias adoram aderir à meia calça. Para garantir que a saia permaneça no lugar, você pode usar um pouco de spray de cabelo. Espalhe a meia calça de nylon em uma superfície plana. Pulverize com spray de cabelo. Tratando com spray de cabelo, o tecido de nylon não fica estático. E agora sua saia se ajusta perfeitamente. O outono é a época do chá quente e suéteres aconchegantes. Ah, o que é isso? Isso mesmo! Um fio puxado na manga pode arruinar até mesmo o clima de outono mais confortável. Para resolver o problema, você precisa de um grampo de cabelo. Encaixe gentilmente o laço e puxe para o lado interno da manga. Torça o fio. Pronto! As mangas do suéter estão perfeitas de novo. Desenhos em um caderno são lindos, mas as marcas de caneta em suas mãos não são. Nem sempre é fácil lavá-las, mas felizmente temos uma dica útil. Você precisa de desinfetante para as mãos e uma almofada de algodão. Esprema um pouco de gel no algodão. A tinta desaparece diante dos seus olhos. Fácil e limpo! Sapatos de camurça são obviamente elegantes. Camurça é linda, mas há apenas uma pegadinha. É tão fácil de sujar! Uma lixa de unha é tudo o que você precisa para combater essa sujeira desagradável. Ela sai tão facilmente! Seus sapatos parecem novos. Tem uma mancha na sua manga, mas você ainda tem muito trabalho a fazer? Um pouco de sal fará o truque. Antes que a gordura tenha penetrado, polvilhe a mancha com sal. Esfregue os grãos de sal no tecido. Sacuda-os! Nossa! A mancha desapareceu como mágica! Isso é apenas um milagre! Seus óculos estão sujos, mas você não tem nada para limpá-los? Use nosso próximo truque. Escolha uma camisa que você use o tempo todo. Coloque um pedaço de pano de microfibra grosso no lado interno. Use uma pistola de cola quente. Precisa limpar seus óculos? O pano de limpeza está sempre à mão. Agora os óculos estão impecáveis e você pode ver de novo! É incrível! O tecido de sua camisa rasgou no momento mais inoportuno? Nós sabemos como consertar isso! Você precisa de um pedaço largo de fita adesiva. Corte um pedaço dela. Cole o buraco por dentro. As bordas do tecido estão juntas de forma quase perfeita. É como se nunca houvesse um buraco. Tem uma camisa amassada, mas não tem ferro? Tente nosso próximo truque. Umideça suas mãos com um pouco de água. Estique a camisa com as mãos molhadas. Pequenos vincos e rugas desaparecem! E a camisa parece arrumada novamente. E para garantir que a camisa não se estique muito no peito, use essa dica. Você precisará de uma fita de velcro. Escolha algum lugar entre os botões. Usando uma pistola de cola quente, prenda pedaços de velcro na borda da camisa. Agora a camisa não desabotou-a sozinha e não parece tão apertada. Desfiados são a pior coisa que pode acontecer com suas meias. Para evitar que o desfiado cresça, use esmalte transparente. Pinte cuidadosamente as bordas do buraco. O esmalte prende as fibras de nylon e o desfiado não pode ficar maior. Conveniente e muito prático. Esse rímel velho está todo seco e inutilizável. Para trazê-lo de volta à vida, tente nossa próxima ideia. Você precisa de um copo de água quente. Mergulhe o tubo no copo por alguns minutos. Um banho quente faz maravilhas. A tinta descongelou e agora funciona como nova. Ah não! Um ponto molhado apareceu de repente na sua camiseta. Mas você já está atrasada. Não entre em pânico. Pegue um secador de cabelo, ligue e aponte para o problema. A mancha seca diante de seus olhos. Desapareceu como se nunca estivesse lá. Você gostou de nossos truques de vida cotidiana? Deixe-nos saber nos comentários quais você usará. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva. Não se esqueça de clicar no sino. Então você não perde nenhum novo truque do Trum Trum.